Vamos falar agora de família acolhedora. Já ouviu falar? Pois é, é um projeto, um trabalho que é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social aqui em Três Lagoas. Eu estou recebendo a Érica Ungaro, que é a coordenadora do Serviço de Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social. Para a gente começar o nosso bate-papo, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O que é família acolhedora? Bom dia, obrigada pelo convite, agradecemos por estar aqui. Quero agradecer também nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nossa secretária Vera Helena, pelo apoio que dá ao nosso Serviço de Família Acolhedora. Bom, o que é a Família Acolhedora? O Serviço de Família Acolhedora é um serviço que recebe hoje crianças que estão em situação de acolhimento em famílias previamente habilitadas e cadastradas. Essas crianças hoje encontram-se em instituições acolhidas que foram retiradas de suas famílias de origem por algum motivo, maus tratos, negligência, violência. Ao invés dessa criança ficar lá no abrigo com outras crianças, em um meio muito comum, muito coletivo, ela tem a oportunidade de ir para uma família e vivenciar tudo que aquela família tem para oferecer. Cuidado individual, a rotina, amor, carinho, cuidado, atenção. Então, a Família Acolhedora vem para dispensar um cuidado para essa criança provisório, porque ela fica por um tempo nessa família. Isso que eu ia te perguntar, não é adoção já total, é um período apenas? Não é adoção, é um período. A família executa uma atividade de acolhimento, assim como ela tem no abrigo, só que em família. Para esse cuidado individual, para esse carinho, amor, atenção, afeto. E aí nós habilitamos essas famílias acolhedoras, fazemos todo aí um cadastro, uma entrevista, uma capacitação, para que essas famílias estejam aptas a receber crianças em seus lares por esse período. Agora, Erika, e na questão aí do afetivo? Porque, assim, a pessoa, a família que recebe essa criança, primeiro que já está de parabéns, que tem um coração imenso. Verdade. Você cuidar de uma pessoa que não é do seu sangue, você não sabe a origem, você não sabe de onde veio, e mesmo assim abrir as portas da sua casa e dar todo o amor e atenção, já está, nossa, é incrível. Como é que fica essa família? Porque acaba pegando o carinho, acaba criando aquele laço afetivo. Estranho seria se a família não estabelecesse esse vínculo com a criança e vice-versa. A criança também estabelece esse vínculo com essa família, eles pegam esse amor, eles têm todo esse contato. Só que, assim, quando a família se habilita e entra para o serviço, ela tem que estar muito ciente, né, que essa criança um dia vai sair. Existe um trabalho muito forte aí da equipe psicossocial para trabalhar já esse desacolhimento desde quando a criança entra. E a criança, como fica a criança? Muita gente pergunta, né, a criança vai sofrer. Pelo contrário, a criança é muito resiliente, porque muitas vezes essa criança que vai para essa família acolhedora, ela nunca teve uma ideia de família. Pois é. Ela nunca soube o que é amor. Então, a criança é muito grata ao que a família faz e nós vamos sempre trabalhando também com essa criança, quando tem já uma certa idade, né, maiorzinha, que essa criança está ali por um caráter temporário, que ali não é a família dela definitivo, que ela tem uma família ou que ela vai ter uma família, porque quando a gente não consegue reestruturar a família biológica dela, aí essa criança vai para a adoção. E a criança é muito resiliente nesse sentido. Ela consegue entender que ali não é o lugar dela, mas ela ainda prefere estar ali do que estar em um abrigo. O abrigo é ruim? Não. O abrigo não é ruim. Ele é uma alternativa para a situação que essa criança estava, pois ela estava em uma situação muito pior. Só que ali, ela está num coletivo, ela está num local de trabalho também de outras pessoas, cozinheira, lavadeira, psicóloga, assistente social. Ela mora em uma instituição, né? O abrigo não é ruim, ali se oferta de tudo. Só não tem esse cuidado individual. E sem mencionar que a criança, ela pede atenção, né? Com certeza. Ela precisa de atenção. Eu tenho uma criança de 24 anos lá em Campo Grande, que até hoje ela ainda me cobra atenção. Bom, quantas crianças hoje esse projeto está atendendo aqui em Três Lagoas? Hoje nós atendemos 10 crianças, que estão distribuídas em 8 famílias acolhedoras. Algumas famílias acolhem grupinhos de irmãos, tem família que acolhe duas irmãs, uma outra família acolhe um casalzinho de irmãos. E nós estamos aí em busca de novas famílias acolhedoras que queiram executar esse trabalho. Hoje o serviço está numa fase muito boa. São famílias, assim, excelentes. A gente não tem o que falar. Compreendem realmente o seu papel, a sua função. Sabem que essa criança vai embora um dia. Mas nós estamos aí em busca de novas famílias, né? Temos 23 crianças hoje nos abrigos institucionais, precisando ainda de uma família acolhedora. De todas as idades? Nem todas as idades. Mas o abrigo, quando recebe, recebe de todas as idades. Hoje algumas faixas etárias não tem. Por exemplo, a gente teve uma fase que teve muito bebê dentro do abrigo. E aí a gente conseguiu distribuir esses bebês em famílias. Nem todos, mas alguns. Mas hoje a gente já não tem nenhum bebê. Mas pode ser que amanhã entre um bebê. E aí a família acolhedora entra em que sentido também? Ah, eu estou habilitada, mas meu perfil é bebê. Ela pode aguardar. E quando, né? Infelizmente, se tiver um acolhimento, porque não é o que a gente deseja. Mas se caso tiver um acolhimento, essa família estando preparada, estando em stand-by. Como a gente também tem outras famílias aguardando, né? Que não se enquadram no perfil. Aí ela pode já receber essa criança. E aí a criança nem passaria pelo abrigo. Ela pode ir direto para a família acolhedora. Que legal. Agora, Érica, a família também tem alguns critérios para receber essa criança, não é? Qualquer família que pode receber. Que critérios são esses? Hoje, nós temos uma lei municipal. Essa lei é número 3296, né? Barra 2017, 2017, quando foi implantado o serviço. E ela preconiza que a família tenha pelo menos dois anos de moradia. Tenha um espaço para a criança na residência, um quarto. Precisa ser um quarto exclusivo? Não. A equipe técnica vai avaliar a condição. Ah, eu tenho uma filha menina. Então, se eu pegar uma menina, pode dividir o quarto. Precisa ter dois anos de município. Não pode fazer uso de substância psicoativa. Nem responder processo criminal. Ter aptidão, né? Para as questões de apego e desapego. Saber que essa criança vai. Tem que ter idade, pelo menos, acima de 25 anos. Então, tem critérios. Assim, não são critérios tão exigentes, né? Mas nós temos regras, assim como todas as instituições, todos os serviços têm regras. A gente estipula para filtrar ali. E o trabalho técnico da equipe psicossocial vem também para fazer essa filtragem, essa avaliação dessa família. Me chamou muita atenção nessa questão do uso de bebidas alcoólicas, tabacos e outras drogas. Porque essa criança, ela já sai de um núcleo totalmente desestruturado. Muitas vezes são crianças que a família que, por envolvimento ao tráfico de drogas, sofrem violência por questão do uso do álcool exagerado. Então, realmente, a família que vai acolher não pode oferecer o mesmo ambiente, porque ela acaba fazendo essa associação. Não é mesmo? Exatamente. Pois é. Nós sabemos também que tem família que vai ter ali o seu uso social, né? Vai tomar a sua cerveja no final de semana. Festividades. Isso. Entra no trabalho técnico toda essa avaliação. Mas a gente não pode revitimizar uma criança de colocar uma criança dentro de um ambiente novamente violador. Por isso, existe esse estudo bem sistemático aí com as famílias que vão receber essa criança. Muito bem. Érica Ungro, coordenadora do Serviço de Família. Também está aqui comigo a assistência social Cátia da Costa. Está ali no cantinho, com vergonha, mas veio também aqui participar conosco. Para quem quer saber mais detalhes, tirar dúvidas, o endereço e o telefone. Ok. Eu só queria dar um destaque antes que eu não mencionei. A família que se habilita, ela recebe do município um subsídio financeiro no valor de um salário mínimo para os cuidados com essa criança. Porque a gente sabe que criança tem gasto, criança exige, quer roupinha, quer um brinquedo, quer uma comida. Então, o município oferta esse valor. E para quem tiver interesse de procurar o serviço, nos procure ali na Rua Azuley de Perista Box, número 97, e o telefone para contato é o 3929-1454 ou 99286-0561. Muito bem. Muito bem lembrada essa questão do subsídio, porque senão muita gente vai achar, ah, isso aí é mais uma forma aí do governo empurrar aí despesa para a família e nada a ver. Não é um vínculo empregatício, é um cuidado para a criança, é um subsídio, é um suporte que o município dá para a família para esse cuidado com a criança. Não é um vínculo empregatício, também não é já a guarda, né, total dessa criança, é apenas um serviço prestado e muito bem prestado. Parabéns a todas essas famílias, com certeza se tem alguma família que está nos ouvindo ou nos assistindo. Érica, muito obrigado, um bom dia para você, uma ótima quinta-feira para a nossa amiga também, Cátia, ali, e feliz Dia das Mulheres, tá bom?